Fala galera do Pug & Play, beleza? Aqui quem fala é o Julio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Hoje eu trago pra vocês um game que chama Dust, An Elysian Tale. Ele é um jogo que já faz um bom tempo já aí que ele tá na Steam, inclusive foi o meu irmão que me deu uma aqui desse jogo há muito tempo atrás. Eu assisti ele jogando algumas vezes no canal de gameplays dele e eu fiquei bem animado assim quando eu vi ele achou o jogo sensacional também e acabou me dando. E desde então, como bom irmão eu nunca cheguei a testar muito bem o game, joguei um pouquinho só pra falar que eu não joguei, mas hoje eu vou fazer um gameplay dele desde o começo pra todo mundo entender um pouco de como é que é o jogo. Ele é um 2D side-scroller adventure, aqueles joguinhos meio cartoon assim que você vai andando de um lado pro outro arrebentando tipo a tela inteira, explodindo, você tem level, tem equipamento, tem muita coisa bacana, vale a pena conferir. Ele não é um game dos mais caros não galera, pra quem curte, recomendo. Então, vamo lá. Ah, new game. Vamo nessa. Ok, temos alguns espaços de save aqui desde o começo. Ah lá, sei lá, qualquer jogo tem isso né. Enfim, vamo pras dificuldades galera. Temos pra todos os gostos aqui de dificuldade, desde o casual até o hardcore, se você é um daqueles caras que gosta de sofrer no jogo, perfeito cara. Achou sua dificuldade. Mas, né, como eu não sou um dos caras mais habilidosos, não vou jogar no casual também né. Mas vou jogar no normal aqui, só pra gente dar uma testadinha. Vamo lá. Nosso mundo caiu até a fade. Its grandes works, long since complete. Its storied civilizações, long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium, long since forgotten. What was once a land of promise, has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysium tales began. Olha que massa que é, os cenários já do game, já galera. What? Aqui nós temos bem um tutorialzão aparentemente. Aqui enquanto a espada, sei lá quem, tá cantando essa história pra gente aqui. A gente pode fazer um quebra-pau bem louco aqui. Já tiraram eu do quebra-pau. Olha que da hora que é o cenário desse jogo, galera. Dá uma olhada como... Eu acho muito bonito, cara, esses cenários que eles são... As cores são muito fortes. É muito massa, cara. Eu acho muito bacana. É bem cartunesco também ao mesmo tempo, né. O que é? Só o que você tem submetido? A fucking talking sword. Então aqui temos uma leve introdução aí do game, né. Do nada, parece uma espada falante aqui com a gente. Do nada, entrosando na roda. E... Sei lá que porra é essa. Vai chegar perto da gente também. Aparentemente ela é dona de alguma coisa. Não, ela é a guardiã da espada. Seu nome é Fidget? Como assim você não sabe meu nome? Até a espada sabe meu nome. Beleza, galera. Não vamos ficar enrolando muito nas cutscenes aqui. O foco do vídeo é bem mesmo mostrar um pouco do game. Então eu vou dar uma cortada. Nem li nem leirei aqui. E a gente vai prosseguir já direto pro gameplay. Então galera, já desde cara já dá pra ver que o sisteminha é bem adventure mesmo. Os comandos, eu tô jogando num controle do PS3 aqui. Então eu recomendo pra quem for jogar também. Esse tipo de jogo é bem mais gostoso de jogar com controle. Então, é... Comandos básicos. Salta, ataca. Triângulo tem um ataque forte aqui. Olha que bonitinho os coelhinhos! Então tem muita coisa bacana. Dá pra ver que o cenário é muito bem desenhado. Nós temos ali em cima um mapa. Eu tô bem cacajaca aqui em cima do... Quando a gente pega item. A gente pegou uma chave aqui, sei lá, pra que raios serve isso. Provavelmente pra abrir alguma coisa, né? Mas... Dá pra ver ali, logo aqui na direita, ó. Vou até aproveitar pra dar uma espadada. O mapa aqui, ele é bem... É um estilo, sei lá, Metroid. Coisa do tipo de exploração. É bem legal. Cara, esse cenário é muito massa. The Glade. Coelhinhos! Então, vamos dar... Uma explorada aqui. Comandos básicos, por enquanto. Aquele tutorialzão. A pula. Segura pra cima ou pra baixo. Pra gente conseguir enxergar os locais superiores e inferiores. Beleza. E aqui a gente começa a fazer os combos aqui pra bater. Inclusive, a gente acabou de pegar um Mysterious Wall Chicken. Esse é um dos itens de healing do jogo. Então, ele pediu aqui pra gente apertar Select aqui pra dar uma olhada no nosso inventário. O Mysterioso Frango da Parede. Ele cura 80 pontos de vida. Ele vai ficar o nosso Quick Item Slot. Temos também algumas melhorias de armas, armaduras, pendantes e anéis. Então, a gente consegue dar uma balanceada. E em função desses atributos que nosso personagem tem, o Dust. Então, ali lá nós temos ataque e defesa. A Fidget. Que provavelmente é a Fidget. A fadinha. Então, eu não sei se ela tem level ou é o poder de ataque dela. E a sorte que sabe, sei lá, Deus por enquanto pra que que serve. Ao longo do jogo, a gente vai matando algumas criaturas. Pegando um pouco de level. Distribuindo alguns atributos aí. Pontos de atributos, melhor dizendo. Distribuindo alguns atributos não é muito bom. A Fidget, ela geralmente alerta a gente quando algum tesouro tá próximo. E se nós apertarmos aqui o R3, pelo menos no controle do play. A gente consegue ver que... Porra nenhuma. Mas a gente consegue ver o mapa. Esse aqui alerta alguma coisa melhor. Não tem. Então... Aqui é... Cara, pra mim isso aqui é muito Castlevania. Mas enfim. Nós pegamos uma das habilidades aqui do Dash. Então eu consigo agora gastar um pouquinho desse poder da espada ali em cima. Ou sei lá que é aquilo. Mas a gente consegue dar um... Um barrel roll aqui pra esquivar. Se a gente segurar pra baixo e apertar o pulo. Nós caímos de plataformas. Padrão, sei lá, qualquer game nesses estilos, né. RPG, adventure. Eu acho que eu fui demais, né. Ela ainda tá falando que tem um tesouro em algum lugar. Vamos dar mais uma procurada pra cá. Pegamos uma nota aqui. E... Achamos o baú do tesouro. Correção. A locket. Beleza. Esses baús, galera. Provavelmente nós vamos usar as chaves. Aquela chave que a gente pegou logo no começo já serve aqui. Então a gente consegue apertar pra cima. E liberar como se fosse um minigame. Minigameiros. Um minigame aqui pra gente abrir o chest. Então vamos lá. Aperta B. Eu acho que o B não é o bólado. Vamos de novo. Vamos lá. X. Quadrado, quadrado no meu caso. E... Apertei a sequência correta. E já consegui liberar o que o baú tinha. Aparentemente aqui tem um lugar pra gente ir. Porque... Aparentemente a gente não consegue ir ainda. Eu tô com a jaca bem na... Na parte que tem os itens aqui. Que dá pra... Daria pra mostrar pra vocês. E eu voltei sem querer. Vamos lá. Olha os viadinhos. Olha os São Paulinos pirando aí no vídeo. Olha que Bambi mais bonitinho, galera. Fala sério. Ih, vai dar merda. Fucking trolls. Mesh the buttons. Beleza. Vamos mostrar um pouquinho do combate aqui. O jogo ele aponta pra gente os... Os números de dano, né? Eu acho isso excelente pra qualquer jogo. Qualquer jogo no geral, galera. Você tem que bater em monstro. Cara, faz toda a diferença aparecer o multiplicador de dano. Pra mim isso é sensacional. É bom porque a gente consegue testar os equipamentos que a gente pega. Tudo pra ver se tá realmente fazendo ou não a diferença. Eu consigo dar um skip aqui, né? Beleza. Então isso é legal. Eu tomei um pouco de dano, galera. Se eu apertar o L1 aqui, que deve ser o LB no Xbox, eu consigo usar os meus itens de cura. Então eu consegui ali dar um full healing ali com os frangos que a gente pegou. E vamos prosseguir aqui. Aqui nós conseguimos gravar o game nesses lugares como se fosse... Sei lá, o caixão do Castlevania. Coisa do tipo. Eu pulei alguma coisa aqui. Eu tô vendo que no mapa... Ah não, o mapa antigo tinha um lugar pra baixo. Vamos dar mais uma... Prosseguida aqui. Aqui ele tá começando a ensinar alguns combos básicos. Quadrado, 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 quadrado. Ele... Não, é só esse combo mesmo. Eu que tava fazendo cagada indo pra trás. Então vamos usar os combos que ele pediu. Deixa eu até dar um crítico aqui. Provavelmente aqueles taços de sorte devem ser pra crítico, né? E aí? Beleza. Fazendo uns combos meio loucos aqui. Voadores aqui. Opa, já me ensinou mais um aqui. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo. Que é isso que eu tava fazendo sem querer. E ele dá um... Um ground throw também. Ele... Pega o bicho e arranca a cabeça dele e joga no chão. Não necessariamente... Exatamente isso. Ó que massa, galera. Muito massa os combinhos nesse jogo. Beleza. Ali em cima da direita, vocês viram, já tem um... Uma barra de multiplicador de dano. Então... Não é multiplicador, né? Na verdade é um somatório. Não é nem de dano. O que eu tô falando? Ele é um número de combos, não. O número de vezes que você acertou um inimigo. Então, acredito que quanto mais... Ele fala o dano também. Então, quanto mais dano ou maior o número de combos, provavelmente a gente consegue mais XP. Olha lá, uma XP extra, coisa do tipo. Bem legal. Ok, mais um tesouro. A gente... Desbloqueou uma habilidade nova do Dust Storm. Que nada mais é que um... Sei lá. Um vórtex de espada. Eu virei o Kirby agora. E agora... A Fidget aprendeu a cuspir nos bichos. Que vai ser muito útil pra gente. Mas eu consigo... Ah, galera. Então a gente consegue combinar a habilidade da Fidget com o nosso tornado do Kirby aqui. E a gente consegue fazer um ataque super poderoso. Beleza. Vamos testar, então. Se eu apertar o B, eu jogo os projéteis, a cuspida da Fidget. Vamos ver. Quando a gente mistura. Isso aqui é style, hein, galera. Ó. Ok, eu não consigo segurar muito tempo também o negócio. Agora, galera. Ali em cima na... Na direita, vocês podem ver que... É... Tava vazio aquele ícone. Agora tá com o ícone da... Da spell da Fidget. Então provavelmente a gente vai... Vai ter futuramente outros tipos de spell pra gente combar aqui. Com esse... Furacão Kirby aqui. Agora começa a... Fauladaria, não sei o que. Olha isso. Chuva. Caralho, a quatro. E a gente tá quase chegando no objetivo. Minha energia já era também. Eu não sei por que... Eu não sei se é o meu controle, mas... Eu tô dando umas puladas pra trás aqui. Olha isso. Eu não sei por que. Vou mudar mais uns hits aqui. A gente consegue relançar o negócio dela enquanto a gente tá castando o Vortex. Bem bacana. Nossa, os bichos tão caindo agora. E mais um save point. Vamos salvar. Não dá pra me salvar porque ele já salvou. Galera, eu não vou enrolar muito no vídeo porque eu tenho quase certeza que deve ter alguma coisa importante aqui na frente. Eu não vou spoilerar pra vocês. Uma porque eu tô sem tempo no vídeo. Falei mesmo. E outra porque eu não tenho... Isso aí é mais ou menos... O vídeo é mais ou menos pra mostrar pra vocês um pouco do gameplay. Eu acho que eu já consegui mostrar boa parte aí, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do Dust. Eu acho um jogo bem legal nesse estilo aí. Ele é um jogo caro também. Então ele é acessível pra boa parte dos gamers aí. A galera mais nova aí também. Acho que vale bem a pena jogar ele. Se você curta esse estilo, Juliões te recomendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver uma review um pouco mais detalhada, somente escrita, tem o link aí na descrição pra review na Steam também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço e valeu.